O negócio é o seguinte, gravando o Charles Anjo 45, ó, câmbio. O negócio é o seguinte, gravando o Charles Anjo 45, ó, câmbio. O negócio é o seguinte, gravando o Charles Anjo 45, ó, câmbio. O senhor dos fracos e dos oprimidos, Robin Hood dos morros, rei da malandragem. Um homem de verdade, com muita coragem, só porque um dia Charles marcou bobeira e foi tirar sem querer férias numa colônia penal. Então os malandros otários deitaram na sopa e uma tremenda bagunça o nosso morro virou. Pois o morro que era o céu, sem o nosso Charles um inferno virou. Mas Deus é justo e verdadeiro. Antes de acabar as férias, o nosso Charles vai voltar. Paz, alegria geral, todo morro vai sambar, antecipando o carnaval. Vai ter batucada, uma missa em ação de graças. Vai ter feijoada, um whisky com cerveja e outras milongas mais. Muitas queimas de fogos e saraivadas de balas se provar. Pra quando o nosso Charles voltar. E o povo inteiro feliz assim vai cantar. Oh, opa, 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 Charles. Oh, como é que é, my friend Charles? Oh, opa, opa, Charles. Oh, opa, Charles. Solis 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 Obrigado.